Nos últimos dias, nos últimos meses na verdade, a política estava um tanto quanto conturbada. Eu poderia dizer inclusive no país e aqui no estado da Paraíba. O que eu faço ou o que eu falo termina virando notícia. O que eu vou falar aqui talvez até vire notícia também. Ainda há pouco eu recebi uma informação, eu estou indo daqui, eu vou almoçar e vou para uma outra cidade. E eu falei para o pessoal que trabalha comigo, igual, conduz lá para ter um final de semana tranquilo, para não começar a notícia a partir de hoje, amanhã e domingo, as pessoas começarem a criar factoides ou criar conclusões que elas mesmas terminam tirando sem na verdade saber o que está acontecendo. Tenho certeza que acima de toda a política que a gente termina fazendo, existe sentimento. O que eu tenho para o Pedro, por exemplo, além da política, é sentimento. Sentimento de uma vida inteira. Seja na nossa relação pessoal, familiar, seja na nossa relação política. Às vezes que Pedro foi candidato, eu votei em Pedro. Às vezes que eu venci a eleição, foi pelo PSDB. Eu venci cinco eleições já. Há cinco pelo PSDB. Duas de vereador e as três de deputado. Sempre fui bem acolhido, criei raízes e amigos no PSDB, como hoje os tenho ainda. Sempre fui respeitado e respeitei o PSDB e continuarei a respeitar. Na hora da decisão de nós deixarmos aqui para eleger, por exemplo, Fábio Ramalho e Camila Toscano, presidente e vice do nosso partido, teve o meu apoio, o meu consentimento. E eu vim para justamente fazer desse meu ato de presença a simbologia da união do partido, mais uma vez. Estou aqui tentando dispor para todos vocês que esse sentimento que eu nutro por Pedro, que tem uma história brilhante, todos vocês sabem, seja por dois mandatos como deputado federal, por muitas vezes, inclusive, sendo eleito, desculpa, senador Efraim, sendo escolhido sempre pelo Congresso em Foco ou outros sites como o melhor deputado da Paraíba. Peço desculpas a Rui e Efraim, que ambos eram deputados federais e já foram também escolhidos como os melhores da Paraíba, como o Pedro também, por algum momento, também foi. E era orgulho para todos nós que somos do PSDB, estarmos lá estampando das nossas propagandas pessoais.